Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para mais uma análise bem tranquila. A Melnick, Operação de Construção Civil do Portfólio, uma delas, a incorporação e urbanização, através de lotes, a operação focada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e região metropolitana de Porto Alegre. Sempre vale olhar os vídeos anteriores, aqui embaixo na descrição, aqui um acompanhamento do resultado, sem muito explorar a continuidade da tese em momento de macro, macroeconomia mais pressionada, com melhoria projetada pela inflexão do macro, que a gente tem visto refletindo já positivamente na queda de juros. Trimestres sem lançamentos, como a gente vê na tela, o foco na liquidação do estoque, que é um foco que eles estão tendo há algum tempo, eles aproveitaram ali o Melnick Day para poder justamente tentar gerar o estoque com mais agressividade. Do diligence tranquilo, as vendas completamente de estoques, dado que não teve lançamento, a gente tem composição por segmento aberto na lateral direita, mostrando ali a participação de cada uma delas, a baixa renda, lote e por aí vai. O percentual vendido por ano de entrega mostra uma operação bem posicionada, só 11% das entregas de 2023 ainda não vendidas, o que deixa o ano ali bem positivo para não acumular estoque já entregue. 2024 bem engatilhado também, com um percentual pequeno das entregas que devem ser feitas em 2024 ainda não vendidas. O estoque com 70% em construção, o que é bem positivo. A alocação reversível no estoque pronto comercial em andamento, com taxa de conversão ali na faixa de 50% de aluguel para venda, a pessoa aluga por um período de 18 meses aproximadamente. E aí no final tem a chance de converter em compras, daí tem funcionado na metade pelo menos dos contratos. Landbank, na tela para a informação, está comentando justamente aquele percentual de aumento de compra de Landbank por cash, justamente aumentando receita bruta, o lucro bruto futuro, o que é justamente o que foi alinhado com o que foi comentado no IPO da empresa, justamente o propósito do IPO. Receita líquida com uma queda de 21% year-year, queda de 19%, quarter-on-quarter sem lançamentos mais do que natural, que a gente tenha uma menor produção aí. A margem bruta com melhoria forte versus o período anterior em 21,5%. A gente tinha comentado no período anterior uma liquidação mais forte de estoque com desconto. Lucro líquido em 22 milhões, a melhoria quarter-on-quarter piora versus o período do passado, onde a gente tinha um período muito mais positivo no que tange a expectativa com relação ao mercado e por aí vai. Juros. Trimestre novamente com geração de caixa, com sólida posição de caixa aqui, zero de preocupação. Tudo considerado resultado alinhado com a tese, questão de aguardar a melhoria do macro, que já vem mostrando melhora, e reflexo do maior percentual de cash versus permutas no Land Bank, que deve afetar positivamente a operação financeira. A minha posição está aqui do lado, lucro longo prazo. Do ativo, bem positivo, está o preço muito descontado ainda. Forma de se expor ali ao setor de consorcibil no Rio Grande do Sul. Boa gestão, está o vínculo contra a renda, favorece repasse de custo. Solidez econômica financeira da empresa é mais um ponto, bem positivo, zero preocupado com ativo. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!